Tudo vai mudar Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca vi Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem, vem que eu vou longe e vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem, vou te mostrar o meu fundo Vou te tirar pra dançar Eu sou o carnaval Eu sou o charme, eu sou Sou o samba e rock and roll Sou o som da festa Eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Vou online e digital Rede seta e tal Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem, vem que eu vou longe e vou fundo Vem, vem que eu te faço feliz Vem, vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meu segredo Você vai rir e chorar Vem, vem que eu te mostrar o meu fundo Vou te tirar pra dançar Vem, vem que eu vou longe e vou fundo Vem, vem que eu vou longe e vou fundo Vem, vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Você vai entrar no meu mundo Você será pra dançar Vagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas ficheiras da alegria O que explodia era o amor Nas ficheiras da alegria O que explodia era o amor Vagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Vagulhas, pontas de agulhas Vagulhas, pontas de agulhas São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas ficheiras da alegria O que explodia era o amor Nas ficheiras da alegria O que explodia era o amor É de aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior É de aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior A vida inteira, a eterna noite Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou e parou Mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mar com o olhar Que vai ver Tem que ser nunca quem tem a amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar E parei nem dormir Só pensando em lidar É sim Mas você não vem Não deixe então Pare só de igual céu Mas você vem Não deixe então Não deixe, não deixe, não deixe Não deixe, não deixe Então você vem e sempre Eu não deixe, não deixe Eu não deixe, não deixe Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser nunca quem tem a amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em gritar Peço, mas você não vem Não deixe então, fale só, diga ao céu, mas você vem Não deixe então, fale só, diga ao céu, mas você vem Então, o ano passado eu era do grupo de dança, né? E agora eu entrei esse ano na Big Band A música traz muita coisa boa pra vida Você acaba tendo um outro humor, um outro jeito de lidar no dia a dia Na verdade é um escape pra aquele estresse do dia a dia E aqui eu acabo desenvolvendo, aprendendo mais sobre música E desenvolvendo o talento Cada um que tá na Big Band acaba desenvolvendo o talento que já tem E aí Sister, you've been on my mind Oh, sister, rich to all the kinds Oh, sister, keeping my eyes on you I better think I don't know nothing But sing in the blues Oh, sister, have I got news for you I'm something I hope you think that you're something, too Oh, sister, when I've been up there on some road And I've seen a lot of signs going down Oh, but trust me, no lowlife's gonna run me around So let me tell you something, sister Remember your name, no, sister Gonna seal yourself away, my sister We sure ain't got a whole lot of time So take a semester, sister Cause honey, this hug is feeling fine My soul can sing My soul can sing Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma praia sem fim Rio você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos Sobre a Guanabara E este samba é só porque Eu gosto de você A morena faz samba Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Água brilhante, olha a pista chegando E vamos nós Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro аки que tentou Clevidandão Seu colon того herum E esta Samba é só porque Eu gosto de você Amorinha É a praia sem fim A morena vai samba Seu corpo todo balançar Aperte o cinto Vamos chegar Mais uns minutos e estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Ai meu Rio de Janeiro Desde que eu entrei na universidade eu tive um momento assim durante os dois primeiros anos que eu tive que acabar me afastando da música devido aos estudos e tudo mais. A carga horária e aí quando eu descobri que tinha esses grupos eu pude voltar a me envolver com música, tocar, estudar, ter mais estímulo e aí lógico isso aí acaba ajudando a conhecer outras pessoas dentro da universidade e foi bem legal pra mim porque essa parte da música ajuda na parte da expressão e você conhecendo várias pessoas também ajuda, isso é muito bom pro seu dia a dia. É, eu gosto de dança, eu já fiz jazz né, 4 anos e aí eu canto também, já fiz aula de canto e 11 anos de coral aí surgiu a oportunidade de cantar aqui na banda e eu vim. E é muito bom, música pra desestressar, pra tudo né, é muito bom e eu levo ela comigo a vida inteira, como profissão eu já tentei também, tento né, e como hobby também. E aí